É que criança chegou, chegou pra ficar Viemos do céu, é nosso lugar Sendo protegida por Santa Cecília Pedimos a missão pra cumprir essa missão Missão de orar, e anos de exaltar Porque somos o Senhor, e agora vamos lutar Meninas, o que vocês são? Chama o segundo coração de Deus É que criança Santa Cecília, rogai por nós